Um estudo da Apex Brasil revela o impacto que as exportações brasileiras devem ter quando entrar em vigor o acordo Mercosul-União Europeia. O futuro acordo a ser fechado entre os países do Mercosul e da União Europeia pode representar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com uma população conjunta de cerca de 720 milhões de habitantes e PIB de mais de 19 trilhões de dólares. É o que mostra um estudo da Apex Brasil. E o interesse por esse acordo não é só brasileiro. O assunto foi tratado durante a visita do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, ao Brasil, quando os dois países demonstraram a intenção de acelerar as negociações. E as boas perspectivas devem ajudar o país a recuperar o espaço no mercado europeu. As exportações brasileiras para a União Europeia oscilaram nas últimas décadas. Entre 2001 e 2011, houve aumento médio anual no valor de exportações de 14,3%. Já entre 2012 e 2021, houve diminuição média anual de 2,8% no valor exportado. Na contramão dessa tendência, a exportação de produtos primários, as chamadas commodities, subiu. Desde 2012, as exportações desse tipo de produto passaram de 35,8% para 53,7% do total exportado. São itens como óleo bruto de petróleo, soja e café não torrado. O acordo trará impulso para o crescimento de outras indústrias brasileiras. Segumentos de plásticos, carnes, máquinas e equipamentos serão os mais beneficiados. Além também dos de couro, como no ramo de calçados. Existe essa vontade de ampliar também as nossas exportações para lá. Primeiro, dada a importância que a região tem para as exportações brasileiras. E ao mesmo tempo, a baixa importância que o Brasil tem nas importações totais do mercado. Que é menos de 1% de tudo que a União Europeia importa hoje. Segundo a Apex Brasil, as empresas brasileiras pagam, em média, 4,5% em tarifas de exportação. Com o acordo, as tarifas serão reduzidas a 90% em 15 anos. O que vai beneficiar a expansão das exportações para outros setores. Nós estamos trabalhando para fazer o lançamento no dia 16 de março desse documento. que mostra claramente o mapa do potencial de investimentos da União Europeia aqui no Brasil.